Para Novak Djokovic, voltou a não ser fácil, mas o Sérvio acabou por avançar para os oitavos de final do Masters 1000 de Cincinnati. Impôs esta quarta-feira num duelo sofrido sobre o francês Adrien Manarino por 2-7-1, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-1. Mas ficou ainda mais difícil colocar um ponto final à maldição de Cincinnati. É o único torneio do Masters 1000 que falta ao palmarés de Djokovic, mas o Sérvio tem encontro marcado com o detentor do título, Grigor Dimitrov. O búlgaro afastou o alemão Mischa Zverev, irmão de Alexander Zverev, que não teve melhor destino frente a Robin Haas. O holandês impôs-se por 5-7, 6-4 e 7-5. No estado do Ohio, o mau tempo fez das suas, mas antes da chegada da chuva, o suíço Stan Wawrinka bateu o japonês Kei Nishikori. Nos oitavos de final, mede forças com o húngaro Marton Futschowicz.